A escassez de água pode ser causada por secas, falta de chuvas ou poluição. O arco de água pode ser causado por doura, rego, ou um velho vermelho, ou um velho vermelho. A peneira pode ser causada por desigualdade, estresse, o manque de chuvas ou poluição. A escassez de água pode dever ser à sequia, a falta de chuvas ou a contaminación. A escassez de água pode ser causada por desigualdade, desigualdade de chuvas ou poluição.